Fala galerinha, estamos aqui com mais uma aula de Hip Hop Dance pra você. E eu espero que você já tenha assistido a todos os nossos vídeos anteriores. Se não, corre lá no canal, assiste, aproveita, já segue a gente, curte os nossos vídeos e compartilha com todo mundo, beleza? O passo que nós aprenderemos hoje se chama Monastery. Vamos lá, ele vai exigir um pouquinho de atenção de vocês, mas juntinhos nós vamos conseguir, beleza? Vou pedir que você pense comigo aqui e repita tudo o que eu vou fazer. Perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda, ok? A princípio pensa somente nessa pisada. E aos poucos a gente vai evoluindo ainda mais. Agora pensa que a gente vai ter um quadril. Nós teremos um quadril aqui também, ok? Então toda vez que a gente for pisar, esse quadril faz essa movimentação. Ele, pum, junta, muito bem. Teremos um braço acompanhando a nossa movimentação. Ele vem. Como se fosse encaixar na nossa perna. Vê que ele faz sentido? Perna e o braço. Mesma coisa pro outro lado. Bom, mais uma vez. Mais uma vez, ok? Então a gente tem um pouquinho nessa rotação do quadril. A perna, o joelhinho tá um pouco flexionado. E pra dentro. A gente dá essa juntadinha nas pernas, ok? Vamos lá. Sete, oito. Eu faço um, dois, três e quatro. E cinco, seis, sete, oito. E aí? Bora fazer a música? E aí? E aí? E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri